50 novos itens do inventário, 50 caixinhas, 25 sonhos e pesadelos e 25 recoil case. Um Sting Shot ou uma Butterfly, que véia lucro, óbvio. Véia uma de cada e aí é GG demais. Aí será que é possível? Eu acredito, mano, eu acredito. Daqui eu vou até abrir, pegar uma água. Faca, 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 ganita, ganita. Oh, Jesus! Que é isso? Eu tô ligado, mano. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom, que é o melhor, mais utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito, ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e ver aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337, Rinha aqui. Pessoal, seguinte. Nas últimas semanas, a impressão que eu tive foi que a Valve mudou alguma coisa no algoritmo do CS2. Alguns dias eu recebi esse e-mail de um inscrito contando que dropou uma luva Factory New. E assim, não foi qualquer luvinha Factory New não, foi uma baita luva. Eu passei meu WhatsApp pro inscrito porque por mais que eu não tenha interesse em comprar a skin, eu fiquei com muito medo dele ser escamado e aí eu decidi ajudá-lo. Até porque, galera, pelas mensagens que eu troquei com ele, parecia alguém bem humilde e que não tinha muito conhecimento sobre o assunto. Já já eu vou mostrar pra vocês toda essa minha conversa no WhatsApp com o inscrito, até pra que vocês possam aderir também a esse conhecimento. É muito importante como precificar uma skin, como vender, onde vender. Então até o final do vídeo eu quero atenção de geral, fechou? Eu também não tô falando dessa possível mudança de algoritmo da Valve apenas pelo drop dessa luva. Tem um ligue, gente, nesse clipe aqui, que é a representação do sonho de, literalmente, todos os jogadores de CS. Inclusive, o meu sonho, eu tô há anos tentando algo desse tipo, até agora nada. Valeu uma grana da hora. Vai abrir, Nitor. Vai, Nitor, abre, 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 eu morri. Vai, Nitor, vai, Nitor. Faca, 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 faca. Vai, Nitor, vai, Nitor. Faca, 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 faca. Ô, Jesus! Que isso? Tá rico, tá rico, tá rico, tá rico, tá rico. Simplesmente uma Butterfly Emerald Factory New dropada pelo João Xavier. Que burro, cara. Estamos falando aí de uma faquinha de mais de 30 mil reais, no mínimo, né, podendo também valer mais, dependendo do float. E o custo dele pra conseguir essa skin foi muito baixo. Primeiro que ele não teve que comprar a caixa, ele ganhou naquele mimo semanal. E a chave, mano, 13 reais e 39 centavos pra uma skin de quase 100 mil, eu acho que valeu a pena. Sempre que algo desse tipo acontece, eu fico muito apreensivo, com medo da pessoa que dropou a skin ser roubada. Até porque eu já vi isso acontecer algumas dezenas de vezes com inscritos. O que é triste, né, o pessoal zoa, fala que, pô, a pessoa foi burra, ela vacilou, confiou em que não devia. Mesmo assim, cara, apesar de tudo isso, eu fico chateado porque é algo frustrante. Imagina do nada você ganhar ali uma skin de valor que pode mudar a sua vida, resolver vários B.O.s. Só que aí chega na hora H e Vral. Alguém tira de você, de graça, te rouba, literalmente. Não só isso, alguém também pode se aproveitar da inocência da pessoa que dropou determinado item para pagar muito menos do que deveria. Isso é ainda mais comum, infelizmente. Mas pelo que eu tava vendo aqui no caso dessa Butterfly Emerald, o Saulo em live conversou com esse cara, passou a cal pra ele, falou o valor certinho ali de quanto vale a faca, quanto que ele poderia vender. Falou um foda, mano, mito como sempre. E o mesmo eu fiz também com o rapaz da Luvinha. Ele me chamou na última segunda-feira, eu o cumprimentei aqui, parabenizei pela luva. Ele me mandou esse áudio aqui. Fala, meu mano, que satisfação falar com você, cara. Nossa, tô nervoso aqui porque, cara, não estamos acreditando. A Luvinha é factor new e tal. Eu não sei nem te dizer qual que é o valor que tá valendo, só fizemos umas pesquisas e tal aí. E tipo assim, eu fiz com um brother meu, igual no teu vídeo que você fez dos inscritos, mandando a caixinha pra você e daí dividir o valor, né? Aí ontem numa partida terminando, eu tinha uma caixinha que dava pra fazer a transferência pro meu amigo, ele tinha um saldo. Aí eu peguei e falei pra ele, ó, cara, eu tenho uma caixa aqui. Se você abrir e tirar alguma coisa aí pra nós, meio a meio, não é que veio essa luva aí, cara? Aí tô fazendo corre aí, eu e um primo meu, aí pra tentar ver como vender, né, cara? Não ter medo de ser escamado nem nada aí. A gente é bem novato nessa parte aí, cara. Nossa, tamo bem nervoso. Meu primo que entende um pouquinho mais do CS, sim, tá meio a par do negócio. E daí a luva, ela foi entoropada ontem, né? Aí tá na conta do meu brother ali, mas tá tudo certinho. Aí a gente já até bloqueou o perfil e tudo pra não ter como acharem alguma coisa, né? A gente meio cabreiro com isso. Enfim, continuamos conversando e revelando a luva pra vocês. Essa daqui. Mano, uma faquinha ou em inglês, em Sleek Shot. Toda a luva Factory é muito rara, vale bastante grana. Sobre o valor dessa luva e todo aquele tutorial que eu prometi de como precificar um item, onde vender com segurança, já já. Antes, rapidinho, vamos fazer algo um pouco mais divertido. Essa luvinha pode ser dropada em três caixas diferentes. A Recoil, Snakebite e a caixa da Operação Broken Fang. As três, a mais barata, é a Recoil Case. Então, o que eu vou fazer? Já vou comprar 25 dela. 25 caixas. Tô com bastante saldo, guys. Bastante mesmo. Em breve aí, uma loucura no canal. Já a Butterfly Emerald do... Esqueci o nome do cara. Alguma coisa da Xavier, né? Ela pode ser dropada em duas caixas. Operação Epitide ou então Sonhos Pesadelos. Sonhos Pesadelos muito mais barata. Vamos comprar 25 também. No total aí, 50 caixas na Val. 50 novos itens do inventário. 50 caixinhas. 25 Sonhos Pesadelos. E 25 Recoil Case. Um Sting Shot ou uma Butterfly. O que vier é lucro. Óbvio. Vier é uma de cada e aí é GG demais. Aí, será que é possível? Eu acredito, mano. Eu acredito. Vamos começar pela Recoil, né? Recoil Case. Ah, dog. Se não falar que abrir caixa na Val é uma merda, não vale a pena? Desperdi dinheiro? Sim. Não porque você faz isso. Conteúdo, galera. Conteúdo. Eu sei que vocês gostam. Eu tenho a esperança ainda de um dia dropar alguma coisa boa. Quem sabe agora? Quem sabe na próxima? Deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Chequem. Se não estão inscritos. Porque se eu dropar alguma coisa bacana, a segunda coisa mais legal que eu pegar, eu mando pra onde vocês. Fechou? Mais uminha. Você é louco. Será que eu dropo algo hoje? Algo bom, né? Três macacos, ó. Três macacos sem graça nenhuma. Na real, tem mais. Se eu olhar ali no fundo, tem mais macacos. Se eu pudesse escolher, obviamente, entre dropar um item... Entre dropar... Fala, desgraça. Entre dropar um item raro nessa caixa ou nações pesadelos, eu prefiro nações pesadelos. Porque dropar faca é mais legal do que dropa luva. E normalmente as facas são mais caras. Porém, entre dropar nada nações pesadelos, eu prefiro dropar alguma coisa legal aqui. Mais macaco. Olha o macaco! Vai, galera. Você é louco. Será que vem alguma coisa, velho? Eu acho. Eu acho que um dia vem, né? Um dia. Hoje tá difícil. Temos mais cinco caixas do Coice. Depois é Vral nações pesadelos. Mas não. Eu juro pra vocês. Em anos de CS, eu nunca vi algo desse tipo acontecer no Brasil, sabe? Duas pessoas próximas, no caso, dois seguidores, dois inscritos, droparem itens ultra mega raros. Aqui não estamos falando de qualquer faquinha, de qualquer luvinha. É uma Luba Factory New. A Luba Factory New é algo, ainda mais uma Sport Gloves, uma Slingshot. E estamos falando também de uma Butterfly Emerald. Eu sei que vocês querem saber quanto que vale aquela luva. Já já eu mostro tudo certinho pra vocês. Mostro, inclusive, os áudios que eu mostrei pro cara. E aí eu ensino a forma mais segura e ideal de vocês venderem seus itens. É. Recoil Case, nada de bom. Absolutamente nada. Vamos ver aqui as ações pesadelas. As caixas da Valve também são horrorosas, cara. Horrorosas. Tipo, pra começar, que... Eu acho que é um erro, inclusive. Quando você vai abrir uma caixa, você não tem informação nenhuma aqui das porcentagens de cada item, tá ligado? O que drop, por exemplo, qualquer caixa que você for abrir lá, tem as porcentagens certinhas. Pode, mano, tá ligado? Descer o site, ver caixa por caixa e ver aquela que tende a valer mais a pena. Aqui não, mano. Aqui, pô... No final a gente não sabe de nada. É 100% na cagada. Aí, ó. Tigrinho do CS tá dentro do próprio CS. Tá fora não, tá aqui dentro. Ah, Valve, pode calar minha boca também e me pagar agora, né? Mas não vai. Não vai. Quem sabe nas próximas... Tem mais... Tem mais 20 caixas, né, pra abrir. Ó, Pepe Bison. Bonita, mas não quero, né? Não vale. Daqui eu vou até abrir. Vou pegar uma água. Um pouquinho mais depois. Merda. Peguei umas uvinhas. Peguei umas uvinhas, mas ó. Terrível, gente. Terrível. Eu ouço, mano. Paquinha agora? Nada. Pô, velho. Aí, ó. Dois itens rosas. Sua melhor dropper até aqui é uma MP7. Aparição abissal. Vê se pode. Vou abrir rápido essa daqui, ó. Fechou. Fechei rápido pra vir nada de bom. Última cinco. Essas eu não quero enrolar. Vou abrir tudo rápido assim, ó. Pau. Novo item. Pau. 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 Por último. Pau. Pra não ficar feio também, vamos pegar essa talonzinha e mandar pra alguém aí que usou cupom dog no que drop. Até onde realmente vale a pena abrir caixa. O formulário tá no topo da descrição, então se você usou cupom dog esse mês ou ainda vai utilizar, tem faca ainda. Já foi uma skeleton e agora vai uma talon. Mas ainda tem uma falcon slaughter, uma nômade semi blue jam e outra faca que eu vou botar hoje, ó. 4.449 pessoas preencheram o formulário até aqui. Então vamos sortear um número entre 1 e 4.449. Número sorteado é o 3.726. Ou seja, alguém que preencheu aqui no finalzinho. Dá tempo, galera. Confia. Usem o cupom dog. 3.726. Patrick Barossi. Ele preencheu tudo certinho. Só vou chutar com a staff se ele realmente depositou. Se ele preencheu o formulário a quantidade de vezes corretas. Porque é uma preenchida, digamos assim, para cada dólar depositado. Ou seja, você não pode, mano, depositar 10 dólares e preencheu o formulário 20. 10 dólares, preenche o formulário 10 vezes. Alguns momentos depois. Galera, olha, ele realmente depositou. Staff confirmou. Então vamos pegar o trade link dele. Vamos dar a talonzinha aquecimento de aço. Então antes uma mensagem. Obrigado por utilizar o cupom dog no Kidrop. Vamos junto. Aço. Beleza. Tá pro coração difícil. Kidrop é o seguinte, galera. O melhor site para você abrir caixa. Tem que ter responsabilidade, tem que ter consciência. Mas se você quer abrir caixa, vai no Kidrop. O que eu recomendo é o seguinte. Você tem, sei lá, 100 reais para gastar com skins do mês. 80 contas, você já vai comprar uma skin direto. O que restou ali dos 20 reais, você bota no Kidrop. Usa o cupom dog, já vai ganhar um bônus. Se for a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. E esses 20 reais podem se transformar em 40, 60, 200, 2 mil. Como também 10, 0. Então é só o mínimo. Eu vou fazer uma loucura aqui. Eu vou abrir uma Premium Knives. A faca que vier, eu vou sortear para vocês. A caixa é muito cara. Nessa caixa só tem faca. Literalmente só tem faca. Só tem faca legal, mas nem todas pagam. Pagando ou não, a que vier... Eu vou colocar aí para quem utilizar o cupom dog junto das que já estão lá. Falcãozinho Adopter, eu acho que não paga, mano. Mas não foi tão ruim. Não foi tão ruim. 447, beleza. Poderia ver aqui no Upgrade, por exemplo. Gastei 550 na caixa. Se eu quisesse transformar essa skin em uma faca de 600, vamos supor, a vantagem seria alta. 66%. Por isso que eu falo que o drop é legal. Ele ainda me dá essa possibilidade. A Valve não. Me ferrei, me ferrei. Mas combinado é combinado. Vou pegar a falcãozinha mesmo. Então agora, para quem utilizar o cupom dog, também temos essa falcãozinha. Deposite com cupom dog. Vários métodos de depósito. Pixar tem um certo boleto. Preste formulário uma vez por dólar depositado. GG, mano. Se estiver para o pai, vai ser o pai. Sobre minha conversa com o inscrito da luva. Eu mandei dois autos para ele, onde eu mandei a real. Fala, irmão. Tudo bem? Bom dia, cara. Desculpa demora em responder. Então, vamos lá. Essa luva, ela vale de 5 a 6 mil dólares. Qual que é o problema? É uma luva muito difícil de vender. Qualquer luva Factory New, ela já é difícil. Dessa skin é mais difícil ainda. Se fosse uma Vice ou uma Pandora, por exemplo, seria mais fácil. Tranquilo, meu mano. Quais sites você indica? Irá me ajudar muito. Ainda mais que sou novato. E aí eu mandei um site que é um site brasileiro. Isso não é propaganda, tá, guys? É uma recomendação de coração mesmo. Que é o C Skin Store. Não é CS Skin Store. É C Skin Store. Importante para... Eu vou deixar ali na descrição aí. Para ninguém correr risco de cair no site errado. Esse site, ele é um Marketplace P2P. Então, qual que é a primeira vantagem? Ele não vai reter a sua skin. Você entra, faz todo o seu cadastro com a Steam. Coloca seu e-mail, seu CPF. Manda todos os processos ali. Para a sua segurança e segurança do site. Você vem aqui em vender. E você anuncia a skin pelo preço que você quiser. Obviamente que não dá para meter o louco. Ninguém vai ser bobo de pagar, pô. 20 mil numa skin que vale 10. Pô, dog. Mas como que eu faço para saber o real preço de um item? Como que eu sei quanto que vale a minha skin? Afinal, o preço do destino vale. O preço de outros sites aí também não devem ser levados em consideração. Price & Party também estou sendo patrocinado. É um site de consulta. Então, a luva do cara. Como que eu descobri o preço real dela? Aqui. Sling Shot. Ali, ó. Factory New. 5.930 dólares. 6 mil dólares, redundando. Converte. 6 mil dólares em reais. Dá 32 mil. E anuncia aqui no C Skin Store por esse preço. Ponto. Por isso que é um site P2P, o site não vai pegar skin. Então, enquanto estiver anunciado aqui. Ela ainda vai estar no seu inventário. Você só vai mandar para o inventário do comprador. Quando ele entrar no site comprar. E aí, o site vai ser da intermediação. Só receber a grana. Quando enviar para o mano. Pô, dog. Eu estou com uma skin aqui. Eu estou desesperado. Eu preciso vender essa skin agora. Aceito até reduzir o valor dela consideravelmente. Pô, para pegar essa grana agora no meu pique. O que eu faço? Você vem aqui em vender instantaneamente. Aí, o próprio site te paga na hora. Óbvio, ele vai reduzir um pouco o valor. Mas, ainda assim. Eu já fiz essa pesquisa. Não só no Brasil, como no mundo. A venda instantânea do C Skin Store é a melhor. É por isso que eu estou fazendo a recomendação. Mesmo eu não sendo patrocinado por eles. Por ser algo muito bom. Que vai ajudar a comunidade. Eu meio que sou a cara da comunidade de skins aqui no Brasil. Eu preciso falar. Não tem como. Elas merecem esse mérito. E aqui também você pode comprar skins de outras pessoas. Óbvio. São outras pessoas que estão anunciando no site. Então, tem uns que metem um louco. Jogam skin pessoal lá em cima. Mas, tem muita oportunidade aqui. Então, vale a pena vocês darem uma pescada. Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando. Todos os dias aqui no canal Cachão 1337. Tem de novo. Vou tentar aumentar a frequência. E voltar com os dois vídeos mais os shorts. O Volvo também não ajuda, né? Sem atualização. Sem, enfim. Operação. Sem nada. De novo. Completou um ano aí ontem. Pô, nada de especial pra nós. Mas, enfim. Deixa um like no vídeo. Se inscreva no canal. Lembrando. Aqui no canal Cachão 1337. Todos os dias. Os vídeos novos. Ativa o sininho aí pro YouTube te notificar. Dá o like aí pra me ajudar. É isso. Tamo junto. Valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo dia no canal Cachão 1337. Fá. No. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma